Pega os miau que quer pular, meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem, cachorro tá treinado e sabe que você vem Pega os miau que anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Pega os miau que anime o cão de raça, ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa Pega os miau, esse cão é cria minha, derruba do teia do gato que faz casinha Nem pedra de estilingue, nem bala de sal Veneno de rato, derruba esse mial O que é seu, tá guardado?